Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando como é que vocês fazem uma playlist pelo celular, sem precisar do computador. Primeira coisa que você vai fazer é ir no Chrome, aqui você vai digitar youtube.com e vai pesquisar. Aqui nesses três pontinhos do lado direito aqui, você vai colocar aqui versão para computador. Aqui, após você fazer o seu login, você vai na sua foto, vai clicar lá em cima na sua foto, vai clicar em seu canal. Vai aparecer essa página aqui, tá? Você vai clicar em personalizar o canal. Após chegar nessa página aqui, vai ter todas essas opções aqui ó, início, vídeo, playlist, comunidade, canais, sobre, você vai em playlist. Pronto, chegamos aqui, tá? Nessa página aqui. Você vai clicar em nova playlist. Aqui você vai digitar o título para a sua playlist, tá? Eu vou colocar meus vídeos. E vou colocar criar, apertar em criar. Vai chegar nessa página aqui automaticamente, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Vocês vão aqui, onde está essa flechinha, nesses três pontinhos, você vai clicar nesses três pontinhos. Só um clique só, tá? Aí você vai em adicionar vídeos. Aqui tem a opção pesquisa de vídeo. Aí você pode clicar um nome aqui, alguma pesquisa de algum vídeo e colocar em pesquisar. O URL, que é onde você copia, é o URL daquele vídeo que você quer colocar aqui na playlist, tá? Porque essa playlist aqui pode ser sua, dos seus vídeos, como outros vídeos que você tenha gostado. Vamos dizer que você queira colocar playlist de música, playlist de filme, entendeu? Aí você só copia só o URL, tá bom? No caso dessa playlist aqui, eu quero para mim mesmo. Então, eu vou colocar seus vídeos no YouTube. Você vai clicar aqui, seus vídeos no YouTube. Aí vai aparecer todos os vídeos seus, tá? Que você tem. Como eu quero todos, eu quero todos fazer uma playlist de todos em uma só, tá? Então, eu vou clicando aqui. Aí você vai indo, clicando em todos, tá? Se você não quiser todos, por exemplo, você fala de comida, um exemplo, tá? Ou você fala de algum assunto específico, várias vezes, e outro assunto específico, outras vezes. Aí você pode colocar por pastas, tá bom? Eu, no caso, eu vou colocar todos aqui, um só. Tá? Isso é a opção minha mesmo. Pronto, eu já cliquei em todos os meus vídeos, tá? Aí eu vou colocar aqui. Vou dar um zoom aqui. Vou colocar adicionar vídeos. Aí aguarda, né? Atualizar. Pronto. Agora, olha aqui. Minha playlist. Tá vendo? Tá todos os meus vídeos aqui, ó. Pronto. A playlist já tá feita, tá bom? Aqui, no caso, são 38 vídeos, tá marcado aqui. Então, eu tenho uma playlist aqui de 38 vídeos, tá bom? Caso vocês queiram copiar a playlist de vocês e divulgar em algum lugar, vocês vão aqui nessa flechinha aqui do meio. Vocês vão clicar nela. Aqui já vai aparecer algumas opções pra você. Se você quer copiar ela pro Facebook, Twitter. Aí você vai passando aqui. Tem outras redes sociais aqui. Por exemplo, se você quiser copiar pro WhatsApp ou pra outra localidade, você vai apertar aqui embaixo. Onde tá copiar o link. Aqui embaixo, ó. Copiar. Aí você copiou aqui já. Aí daqui você só cola lá onde você quer, no caso, divulgar. Tá bom? Essa playlist. É isso aí. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar like e comentar. Tchau, tchau. E aí